Olá, eu me chamo Valdimari Santos Vieira, sou psicóloga, atualmente eu trabalho no Hospital Municipal de Campanha, aqui no município de Cacual, estou trabalhando à frente do Covid desde o início da pandemia e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre somatização e Covid. Na psicologia a gente entende somatização como uma manifestação física de sintomas psíquicos. O que vem a ser isso? A pessoa sente dores, ela sente dores físicas como se realmente ela estivesse doendo, mas isso é causado por uma manifestação psíquica. O psique da pessoa está adoecido, ela está mais sensibilizada, ela está com alterações no seu estado emocional e psicológico e vem a desenvolver sintomas que a princípio parecem realmente sintomas físicos e para quem sente as dores realmente são. Contudo, são manifestações do sistema psicológico, é causado por um problema psicológico. Nós estamos vivendo uma época que ouve-se muito falar da Covid-19, então você vai a certos lugares, você liga a televisão, então o assunto do momento é essa pandemia, é a Covid-19. Acredito que a maioria de nós saibamos quais são os sintomas da Covid-19, então é tosse, febre, dor de cabeça, falta de ar, perda de olfato e paladar e uma pessoa que já está sensibilizada com o psicológico abalado, ela pode vir a desenvolver todos esses sintomas e o que não significa que ela está efetivamente com Covid-19, mas ela sente todos os sintomas, procura tratamento e ao procurar o tratamento ela descobre que não é Covid-19, mas ela pode ter novamente os sintomas, ela pode vir a novamente sentir todas essas dores e aí o que acontece? O médico, ele vai solicitar que se inicie um acompanhamento psicológico, por quê? Porque ele entende que o psicológico pode estar somatizando, pode estar trazendo para si sintomas físicos. A literatura traz para a gente aí gravidez psicológica, onde mulheres elas têm certeza que estão grávidas por vezes elas, o seio incha, ela pode até ter leite, produzir leite e na verdade não está grávida e já teve casos de ela ter certeza que teve o filho, que teve a gestação, que pariu e que teve essa criança que concebeu esse filho e na verdade era totalmente psicológico. Então, diante desse momento tão crítico, tão doloroso, a psicologia sugere para que nós, todas as pessoas que estão suscetíveis a essa situação de pandemia, tenha um filtro, vamos tentar absorver um pouquinho menos do que é dito na mídia, menos do que a gente escuta as pessoas falarem, vamos tentar manter o foco na prevenção, nos cuidados efetivamente e não ficar ouvindo esse estardalhaço midiático que está ocorrendo hoje com relação à doença, à pandemia COVID, ok? Hoje o que eu tinha para falar um pouquinho para vocês era sobre esse assunto, somatização e COVID. Se restou alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento, vocês deixem aí nos comentários as perguntas de vocês, as dúvidas, que no próximo vídeo eu venho explicando e esclarecendo as dúvidas de vocês, ok? Tudo de bom para todos e vamos manter o afastamento, vamos manter os cuidados todos específicos com relação à COVID, tá gente? Uso de máscara, distanciamento social, que nós vamos vencer esse momento tão crítico e tão doloroso para muitas famílias, pelo Brasil afora e pelo mundo todo, ok?